Rapaziada, tô aqui no YouTube 1,2 aqui ó, estamos com a galera aí, como é que é teu nome? Tamo junto, é o Pato? Pato, Pato! 01 do GGS. Ó, queria mandar um salve lá pro GGS, ó, temos aí, juntamento 001 aí ó, da casa, é nóis. Temos aqui com o Biardinho aqui. Como é que é teu nome, é lá? Ah, o Grilo, filho. É o Grilo, o Grilo, temos aqui com... Que é Iakissuko, GGS. O piado dele, como é que teu nome, Biardinho? Yuri. Yuri, Yuri. Eu não tenho nem idade pra sair de casa. E teu? Teu nome, cara? Marcos. Marcos. Ah, Marcos. Tá envergonhado, Marcos? Tá nervoso, Marcos? Ah, tu é louco. Tem aqui com o Pó, e é os guris, né? Tem um caralhão lá, ó. Como é que é teu nome, Biardinho? Luiz. Luiz, tem aqui com o Luiz. Tem aqui com o Adilson. E o Davi Luca. E o Davizinho. E aí, Davi, tudo certo? Tudo certo. Não se assusta, não morro, galera. Sofreu, mas não morro. Bora, bora tirar uma foto. Como é que é teu nome? André. André. Olha a galera toda. É nóis. E aí, Davi, tudo certo? 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 Tchau. 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 Tchau, Magrini. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. E agora? Olha os guris do Tranca Rua né? Paralemos São Marcos, é uma pena Olha os guris O Magrinho tá perdido na quebrada dele Vê se pode Mala aí tio Olha o bonitão ali, olha o Gastel! Você é feio? Caralho, agora o meu portador vai embora Perdi isso em São Marcos Paralemos Asustagem Nelhe ação Nelhe ação Nelhe ação O amor À é? É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Filmagem da filmagem. Nossa, vocês vão correndo até onde? Meu caralho, um câncer. Ai, 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 eu tolei do grau. Apareça, tem outro. Olha os guris, e ai? E agora? Tranchamos todas? E ai, por causa dele, ele quer ser aqui. Nossa, ele disse que era pertinho, né? Ah, mas é pertinho. Olha o pig também. Ai, 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 ai. Oh, 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 mais uma onda ali. De frente? Tá. Agarra o programmister. Arréia! O que vão fazer? O que vão fazer? fetipão? Fheetipão! O que foi a gente fazendo o que é? Pega duas coca-colas, esses satanás já estão tudo loucos. Eu vou empinar, eu vou empinar. Vixe, chegou. Vamos aqui gravar, a live é ao vivo. Ah, tem que ser deitado. Juntamente os famosos aqui, Murilo. É nóis, temos juntamente o Doug. Sardado que eu tava. Juntamente o Pig, que tava bravo com nós. Juntamente o Magrinho, famoso. Nossa, agora eu tô com o Doug. Agora tá me sentindo. Chegou a enroscar meu brinco. Olha o Gabo, 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 Gabo. Juntamente aqui, ó. Rapaz, é os guri. Olha o modelo, olha o modelo. Olha o fritão, e o fritão, e o fritão. Ah, não vai dar o fritão, então a gente vai parar o vídeo. Juntamente. E o polentinho aqui, ó. Marcão. Quem mais tá aí? É os guri. Fritão lá, fritão lá. Manda um abraço, manda um abraço aí. Um abraço aqui pro meu amigo Doug. Fazia uma foto que nós não se via. GMP. É GMP aqui, ó. É os guri. É os guri, pai. Fala do gangue também. Fala, fala, fala. Fala do gangue. Um abraço com o Magrinho do gangue. Um abraço. Acabou o dia disso. 001. É nóis. Guri no protocolo. Ah, é a do gangue. É Discord na internet. Fala do gangue. Fala.